Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Caroline e seja muito bem-vinda ao meu canal. E eu acabei, né, aqui, estava terminando de limpar minha geladeira, porque hoje é dia de faxina, segundo, né, com faxina. E eu resolvi abrir um vídeo pra vocês, é, pra mostrar um pouquinho, eu sempre gosto de estar trazendo vídeos assim. E minha mãe acabou de me mandar, toda aqui da minha janela, falando, meu Deus, que fumaceira é essa, hein, não sei o quê, nossa. Foi feio e tal. Daí minha mãe me mandou mensagem dizendo que um caminhão acabou de pegar fogo, aqueles caminhões de combustível no posto de gasolina, que tem bem próximo à minha casa daqui, só dá pra ver. Tipo, gente, já tem umas duas horas, sem mentira, que explodiu, só que a gente não escutou nem nada. Eu juro que eu não escutei, mas olha o fumação que ainda tá saindo, eu vou virar a câmera. Olha a fumaceira que está saindo. E, gente, já tem tipo umas duas horas mesmo, como eu disse. Olha lá, começou a chover já? Não sei que tinha começado, enfim. Olha a fumaçona que está saindo. Lá, tá vendo? E aí eu vou deixar a foto aqui que minha mãe me mandou. E, tipo, gente, tá há muito tempo já. Olha como que tá ainda. Foi um caminhão de combustível que explodiu. Enfim, né, gente, espero que não tenha vítimas, apesar que já passou aqui o SEAT, bem a milhão, corpo de bombeiro e tudo mais. Mas eu coloco depois no vídeo, se eu fiquei sabendo de alguma coisa. Olha lá atrás a estátua da Havan como que tá. Cheio de fumar. Meu Deus, que na hora não tinha o motorista dentro, não tinha ninguém perto. É um posto ali de gasolina que tem. Enfim, depois eu atualizo vocês aqui no canal. E agora eu estou terminando de limpar minha casa. Tá uma, literalmente, uma bagunça enorme. Mas eu estou limpando minha geladeira. Eu deveria ter mostrado antes e depois, gente. Que coisa horrível que tava. Enfim, agora eu vou continuar limpando aqui e vou mostrando esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Me conta aí, deixa nos comentários como que estão os planos de mudança aqui para Curitiba. Curitiba, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários que eu respondo tudo. Vou colocar vocês aqui no tripé pra que vocês possam me acompanhar terminando de limpar essa geladeira aqui. Bora lá! Eu tô... Acabei de terminar de limpar a casa, né, gente? Tomei banho. Daí agora eu vou dar uma lixadinha na minha unha aqui. Que já tá quebrando, né? Acho que pra eu mexer bastante com água. Enfim. E aí, ainda a fumaceira tá lá fora. Eu não descobri o que é. Mas... Só que pegou fogo, né? Não descobri se... É... Deus do livro tem vítima esses negócios. Mas tá uma fumaça preta e começou a chover. Na semana passada, tivemos ondas extremas de calor aqui em Curitiba. Tipo, muito calor mesmo. E agora, essa semana, né? A última semana aí. O último dia, que é hoje, dia 31 do mês, começou a chover. Já começou no sábado, que teve uma pancada de chuva e de calor. Tipo, não tá frio, sabe? Mas começou a chover. E as temperaturas tá essa semana pra frio e chuva. Então, né? Vamos ver o que vai acontecer por aí. Se realmente vai ter frio e tudo mais. Eu vou gravar pra... Então, terminei de lixar minha unha. Vou guardar a lixa. Vou deixar aqui em cima. E outra coisa... Como é que fala? Estamos aí, né, gente? No penúltimo mês do ano. Que é o mês de novembro. Vamos entrar. Vai ter alguns dias de feriado. Então, eu tô pensando em fazer uns vídeos legais pra vocês. Porque esse final de semana, né? Deixa eu explicar. Eu expliquei um pouquinho lá no vlog do... Que eu fui na arena, no estádio. Me conta aí se você já assistiu. E... Teve fanite na escola. Que é, tipo, uma noite que as crianças vão dormir. E eu acabei dormindo de sexta. Dormindo, não, né? Trabalhei de sexta à noite para sábado. Tipo, então eu vim embora sábado nove horas da manhã. E... E aí foi bem legal, sabe? As crianças se divertiram e tudo mais. Tal. Tipo, tem... Atividade. Atividade, eu digo assim. Circuito pra eles fazerem e tudo mais. Enfim. E aí, então, eu não consegui. Por quê? Sábado eu fui pro estádio. Cheguei em casa dez horas da noite. É... Aí no domingo, tipo... Só cheguei e tomei banho, gente. Porque de sexta pra sábado eu não dormi. Então, só cheguei e tomei banho. Capotei. É... E aí no domingo, tipo, eu fiquei. Aproveitei mais pra ficar com o Gui. Porque a gente não tinha ficado junto no sábado, né? Porque a gente fica junto sábado e domingo. Daí... E à noite em casa, né? Só que à noite, tipo, eu já tô cansada. Ele já chega cansado. Já vai tomar banho. Enfim. Aí no domingo eu também não gravei vídeo. Então, pra mim, gravar os vídeos e deixar pra vocês já, tipo, disponível aí no canal e tudo mais. Eu gravo no sábado e no domingo. Mas esse sábado foi corridinho. Temos agora o feriado da quarta. Do dia dois. Então, vou ver se eu consigo atualizar vocês um pouco aí. Mas, gente... Só dando um update aqui. Que coisa linda é aquele estádio. Tipo, claro que tem outros... Eu nunca fui no estádio. Então, tipo, pra mim, ele é lindo. Ele é enorme. Enorme mesmo. Tipo, nossa, foi incrível. Incrível mesmo. Só fiquei triste porque realmente o time perdeu. Eu queria que o time tivesse ganhado. Né? Mas, assim, foi uma experiência única. Única mesmo. Eu amei. Tipo, compensou os 20 reais. Que a gente pagou 20 reais pra ir. Então, é isso. Eu já arrumei minha casa. Eu troquei os lençórios de cama aqui, ó. Tá limpinho. Aí aqui tá as travesseiras. A cortina tá a mesma. Ali eu dei uma alteradinha também. Deixei os cremes aqui, ó. E tal. Enfim, eu sempre gosto de mudar. E... É isso, gente. Não sei se eu já finalizo. Vou ver que tamanho já ficou esse vídeo. E aí eu vejo se eu já finalizo. E, gente, como eu sempre gosto de mostrar minha planta, né? Olha aqui. Tá nascendo uma outra. Bem aqui, ó. Minha planta tá, tipo, enorme mesmo. Daí minha casa já tá limpa. E... Tá chovendo lá fora, ó. Chuvinha. E olha o preto lá atrás ainda. Saindo um pouquinho. Tá vendo, ó? Bem pouquinho agora. Mas... Olha o tempo lá fora. E, tipo, semana passada tava semana de calor. Mas agora... Não que não esteja calor, mas tá chovendo. Gente, ainda falta eu terminar só de... Tipo, a roupa tá aqui, ó. Amaciante. Tem essa daqui pra me centrifugar. Porque eu estou preferindo lavar no tanquinho. Porque acho que tá ficando bem mais limpa do que só lavar na máquina, gente. Sério. Tipo, isso que nossa roupa não é tão suja. Mas tava ficando muito, tipo... Conforme eu jogo sabendo a roupa, tava ficando branca. Enfim. Então eu preferi voltar a lavar na máquina. As nossas roupas, né? Deixa eu ver se você gosta daqui. Ai, vai ficar ali. Sei. E aí, agora eu vou... Tipo, hoje já tem, né? Tem uma panela ali. Tem umas comidinhas que sobrou de ontem, né? Do domingo. Então eu vou deixar. E eu acho que eu já vou finalizar esse vídeo pra vocês. Porque eu já tô pensando em gravar outro. Mas foi isso, gente. O vídeo de hoje foi um vídeo pequeno. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto meio que de gravar esses vlogzinhos assim pra vocês. Tipo, rapidinho, sabe? Mas mostrar um pouco pra vocês o que tá acontecendo aqui. Vamos voltar a ter essa semana aí de chuva em Curitiba. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem sobre Curitiba. Ai, eu quero morar em Curitiba. Carol, isso, isso, aquilo. Manda nos comentários que eu não souber. Eu pesquiso pra conseguir falar um assunto com propriedade pra vocês. Um assunto... Verdadeiro pra vocês. Então é isso. O vídeo agora já são 6 horas da tarde. Vou mostrar ali fora de novo. Chuvinho. Daí o passarinho tá vindo ali. Andando ali no matinho. E a rua molhada ali. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho. De me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre por lá. Até o próximo vídeo. Tchau!